No vídeo de hoje você vai aprender quais são as três capacidades determinantes para você turbinar o seu físico para jogar futebol em alto nível. E pode ficar tranquilo que não existe uma poção mágica, não existe um segredo que é tão difícil de você entender. São três capacidades bem simples, mas que fazem total diferença para você ter um físico como se fosse um atleta profissional. Se você trabalhar essas três capacidades, pode ter certeza que seu nível vai ficar cada vez maior e sua performance dentro de campo vai ser diferenciada e acima da média. E para você que está assistindo esse vídeo, é um jogador iniciante ou até mesmo um atleta amador, esses detalhes vão fazer uma grande diferença no seu condicionamento físico. Por isso, fica ligado e assiste esse vídeo até o final para você aprender e elevar o seu nível dentro de campo. Eu queria te passar uma receita para você tomar e melhorar o seu condicionamento físico, mas isso não existe. É muito importante você entender que existem capacidades determinantes para você jogar futebol em alto nível. Não basta simplesmente você treinar por treinar. É importante que você tenha uma periodização e uma rotina adequada de acordo com as necessidades, objetivos e demandas do jogo. A primeira capacidade determinante para você ter um físico acima da média é você trabalhar a mobilidade articular. Mas o que é isso, goleiro? Todos nós temos articulações no corpo, ou seja, temos o quadril, tornozelo, joelho, ombro. Você precisa trabalhar a mobilidade de certas articulações. Por exemplo, tornozelo. Ele precisa ter uma mobilidade muito boa para você não sofrer em herniotorces ou ter algumas lesões durante os jogos. O quadril, da mesma forma. É muito importante que o quadril tenha mobilidade articular. Você precisa ser um jogador móvel. E se essa articulação não é bem trabalhada, o joelho sofre, o tornozelo sofre, todas as outras articulações ao redor do quadril vão sofrer porque ele não está trabalhando da forma como deveria. Esse gráfico vai ilustrar bem o que eu estou falando. Todas as articulações possuem mobilidade ou estabilidade. Por isso, você precisa trabalhar essas articulações para reduzir o risco de lesões e potencializar a sua performance. Ter uma boa mobilidade articular é um pilar muito importante e serve como base para todas as outras capacidades. Foque bastante na sua mobilidade para você ter um bom condicionamento dentro de campo e dessa forma, reduzir o risco de lesão que é muito grande se você não tiver todas essas articulações bem trabalhadas. E nem mesmo a chuva vai atrapalhar todo esse conteúdo que eu estou trazendo para você. Então, trabalhe sua mobilidade articular e veja a grande melhora que você vai ter dentro de campo. E se você não tem ideia de como fazer um treinamento de mobilidade articular, depois que você assistir esse vídeo, clica nesse outro, onde tem diversos exercícios de mobilidade articular para você treinar as suas articulações e melhorá-las para jogar futebol em alto nível. Boleiro, depois dessa primeira capacidade, eu tenho certeza que eu já abri a sua mente. E em troca, eu peço a sua inscrição no canal. Tem diversos treinos bem legais para você aplicar na sua rotina e diversas dicas que vão potencializar o seu rendimento em campo. Então, clica no botão aí embaixo, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para a gente crescer cada vez mais. Um grande erro que a maioria dos jogadores cometem é treinar de forma aleatória. Se você tem uma posição dentro de campo, é importante que você treine de acordo com as características e funções da sua posição. Não basta você ver um treino de uma outra pessoa, de um outro jogador e você só replicar. Você precisa entender quais são os objetivos daquele exercício, daquele treinamento para você aplicar em si mesmo e dessa forma você consegue ter as adaptações daquele treinamento. Não basta simplesmente você copiar e colar. E a segunda capacidade determinante é a coordenação motora. Todos os jogadores, desde a base, desde a iniciação até o profissional, precisam ter uma coordenação muito bem lapidada. Se você é um atleta descoordenado, com certeza a sua performance é muito abaixo e também os riscos de lesões são muito grandes. Por isso é muito importante que você treine a sua coordenação motora. Ter uma boa coordenação atua diretamente na sua resistência dentro de campo. Por quê? Se você é um atleta coordenado, você gasta muito menos energia durante as ações do jogo. Por exemplo, na corrida, se você é um atleta bem coordenado, se você consegue coordenar de forma adequada simultaneamente braços e pernas, você gasta menos energia para fazer esse movimento. Tem muito jogador que é descoordenado e aí ele precisa gastar muito mais energia para fazer um movimento simples de corrida. E existem muitos jogadores que pecam, que possuem uma coordenação muito pobre e assim eles prejudicam o seu rendimento dentro de campo. Por isso, desde a base, lá na iniciação, todas as crianças precisam trabalhar a sua coordenação motora, porque assim ela vai se tornar um jogador com desenvolvimento adequado e quando ele estiver ali com 17, 18, 19 anos, ele vai ser um atleta muito melhor, ter um repertório motor muito maior, porque ele já estimulou desde quando ele era criança. Se você deixar para fazer quando adulto, é muito mais difícil você melhorar essa capacidade, porém, é importante que você treine, porque o pouco que você melhora já vai fazer uma grande diferença no seu condicionamento físico e na sua performance em campo. E para demonstrar se você tem uma boa coordenação ou não, tenta fazer esse movimento aqui, de braços e pernas contrária. Se você não consegue fazer esse movimento simples, pode ter certeza que sua coordenação está prejudicada e você não está exercendo o seu maior rendimento dentro de campo. Esse exercício bem simples de skip demonstra se você tem uma boa coordenação ou não. Tem muitas pessoas que correm totalmente descoordenado com os braços para trás, não tem essa postura adequada e assim gastam mais energia e a resistência acaba muito mais facilmente e não consegue ter uma alta intensidade durante os 90 minutos dentro de campo. É, boleiros, essa capacidade vai te ajudar demais. E se você também não tem ideia de quais são os treinamentos para melhorar a sua coordenação motora, depois de assistir esse vídeo, eu vou te deixar esse outro vídeo com vários exercícios coordenativos para você treinar e melhorar o seu condicionamento físico com esses exercícios coordenativos que são simples e muito eficientes e vão te ajudar demais, beleza? Ah, já estava esquecendo. Se você perceber, todos os jogadores que têm habilidade com bola, eles são jogadores coordenados. Eles possuem uma coordenação motora muito acima da média e por isso facilita o controle de bola que eles têm com a bola nos pés. Se você é um atleta coordenado, vai ajudar bastante na sua capacidade técnica com bola e você vai ver a diferença que vai fazer para você dar um drible, fazer uma condução ou ter um controle de bola, fazer embaixadinhas, enfim. Ter uma boa coordenação atua diretamente na sua capacidade técnica. E aí, boleiro? Já te passei duas capacidades que são determinantes. Quais dessas você está fazendo aí em sua rotina de treinos? Eu tenho quase certeza que muitos de vocês não conhecem mobilidade articular e também fazem poucos exercícios coordenativos. Mas calma, que depois desse vídeo eu tenho certeza que seu condicionamento vai melhorar muito porque você vai incluir essas capacidades físicas na sua rotina de treinos e seu cronograma vai ficar muito mais completo. Caramba, a chuva não para. Mas agora nós chegamos na terceira e última capacidade que vai ser um dos pilares fundamentais para você melhorar o seu condicionamento físico e ter um físico de atleta profissional. E qual que é essa capacidade? É o fortalecimento do core. Mas, boleiro, o que é core? Core é o que a gente chama da região central do corpo. Core é o centro. Então, o nosso corpo possui todos os músculos que compõem o nosso centro de massa. Que são os músculos abdominais, quadrado lombar, a pelve. Toda essa região central do corpo é chamada de core. E você precisa trabalhar bastante essa região porque isso faz uma grande diferença no seu jogo. E você deve estar se perguntando, mas o que essa região melhora no meu jogo? Todas as nossas ações dentro de campo para fazer um chute, para fazer um passe, uma mudança de direção passa pela transferência do core. Toda a nossa força passa no nosso centro do corpo. Se você não trabalha a força dessa região, você é um atleta mais fraco. Você não consegue aplicar toda a força, todo o seu potencial nas ações. Por exemplo, se você quer dar um chute muito forte, você precisa trabalhar a força nessa região. Pode perceber, o movimento do chute, ele passa por toda a região central do nosso corpo, terminando lá na perna, no pé e na bola. Então, trabalha bastante essa região, fortaleça bastante essa região, que todas as suas ações em campo vão ser mais intensas e muito mais fortes. Além da transferência de força nas ações em campo, a região do core atua diretamente na redução de riscos de lesões. Se você faz uma movimentação mais intensa, passa diretamente na estabilidade do seu core. Se você não consegue fazer um movimento e estabilizar com a região central do corpo, o risco de ter uma lesão é muito maior. Se você vai dar um salto, você precisa ter um bom equilíbrio para amortecer a queda e não sofrer uma entorce, não sofrer uma lesão mais grave. Por isso, essa região atua diretamente para estabilizar o seu corpo durante uma ação mais intensa. Todos os jogadores profissionais trabalham bastante essa região do core e você, como um atleta, tanto iniciante quanto amador, precisa treinar bastante essa região também. Você vai ver a grande diferença que vai ter nas suas ações em campo e o seu rendimento vai ser muito maior e a redução dos riscos de lesões também vai ser bem mais baixa. E aí, será que você está trabalhando essa região? Se você também não faz ideia de quais são os exercícios para melhorar toda essa capacidade de força do core, depois de você assistir esse vídeo, eu vou colocar aqui um outro vídeo com vários exercícios para você fortalecer e melhorar bastante essa região, tá bom? Boleirada, então eu passei para vocês três capacidades determinantes para você turbinar o seu condicionamento físico para jogar futebol em alto nível. Qual que é a primeira? Mobilidade articular. Segunda capacidade muito importante é você ter uma boa coordenação motora e a terceira é você trabalhar a força da região do core. Esses detalhes vão fazer uma grande diferença no seu condicionamento físico, tá bom? E como bônus, eu vou te passar um quarto elemento que vai fazer uma grande diferença no seu condicionamento físico e que é ter uma periodização adequada de treinamento. O que é isso? É você ter uma rotina, um cronograma bem elaborado por um profissional como eu, que sou um preparador físico. É muito importante você ter esse cronograma de acordo com as suas necessidades, características, rotina, porque senão você acaba treinando de forma aleatória e assim prejudica bastante a distribuição das cargas de treino podendo aumentar o risco de lesão. Se você faz um treinamento muito intenso todos os dias, o seu corpo não vai ter a recuperação adequada e aumenta bastante o risco de você ter uma lesão. Por isso, talvez, você lesiona bastante mesmo treinando muito. É importante que você saiba o período de descanso, o período de redução de cargas para você não prejudicar o seu rendimento. Quantas vezes você viu jogadores que treinam muito, treinam todos os dias, mas acabam tendo o rendimento bem abaixo do esperado e até mesmo lesionam de forma constante. É justamente por não ter um cronograma adequado de treinamento. E se você não sabe como fazer um cronograma adequado, eu estou com vagas abertas para a minha consultoria exclusiva, onde eu mesmo vou montar um cronograma de treinos para você. é exclusivo e é bem individualizado para as suas características, a sua posição em campo, a sua rotina e a sua realidade. Se você não tem uma academia, não tem diversos equipamentos, não tem problema. Eu monto de acordo com a sua realidade e você vai melhorar bastante o seu condicionamento físico tendo essa planilha adequada de treinamento. Tá bom? Se você tem interesse, vou deixar o link ali nos comentários. Só clicar e você vai ser o mais novo atleta da nossa consultoria e vai entrar para o time boleiro de elite. Fechou? Bom, então essas foram as três capacidades determinantes para você ter um condicionamento físico de atleta profissional. Espero que eu tenha te ajudado e se você aplicar todas essas dicas em sua rotina de treinos, com certeza você vai ser um atleta com um físico muito melhor e um atleta diferenciado em campo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para a gente crescer cada vez mais e ajudar milhares de boleiros a elevar o seu nível e ter um condicionamento cada vez melhor dentro de campo. clica no botão aí embaixo e se inscreve que tem diversos vídeos bem legais que vão te ajudar bastante a você ser um atleta diferenciado em campo, tá bom? Espero que tenham gostado, comenta aí e bora elevar o nível, rapaziada. Tamo junto e bora sair dessa chuva.